Aqui no poço, aonde eu trei mais divã Cheguei lá com o peso, uma amiga da fé Me apaixonei por uma mulher Uma mulher lá na pisada Aí eu tomei uma raique Aí eu tomei uma raique aqui Aí deixei divã, divã no meu pé E saí do divã também Sigo o príncipe Eu ligado na orelha aqui Aí eu... Divã vigiando no meu pé No mês de 5 minutos do divã Aqui, vou com o boi Aí quando foi, 12 horas Não, 11 horas Eu disse, vamos embora Aí eu tomei mais pastorzinho cá Porque eles vão se embora, vamos embora Aí eu peguei a montanha do carro Cheguei 12 horas, eu estava em escuro Peguei o escuro Cortei o dedo de ar aqui e aqui Cortei uma círcula vermelha Fiquei para cá, minha irmã da casa O rapaz se acordou, estava... Minha senhora tem uma ciência de correr para cá É Tem uns moleques Zé Fernandes não sei o que Ele não pega boi Mas os moleques Eu tenho experiência de pegar boi Aí, o carro é maior que ele tem o carro aí Mas só que ele não tem experiência que eu tenho Para pegar um boi branco Não sabe Não sabe Não sabe Eu tenho experiência Peguei os couro Eu tenho isso de caguinho branco Experiência que eu aí Abre o voado E caguinho branco é um pegador de boi Botei os couro aqui em cima da casa Papaz se acordou de noite Agora eu achei que o pai se acordou O pai se acordou Eu botei os couro Não pode botar um ré ali Que eu não já menti não Botei os couro rolé No sereno da noite Tinha acordado Fui lá no carro Menor Deixa eu mentir não Menor Menor irmão do Marzinho Falou no grupo Eu botei no grupo da Da Garatuba Mexi dominando um currado que o carro Estava deitado Você acorda doze horas e pronto Aí o carro já acordou O carro estava pronto Bem cedo os couro E a caguinha estava Tava no sereno da noite Iguai Eu disse O carro eu vou pegar o boi Nossa senhora aparecida Só saiu Saiu O que você trouxe lá de Juazeiro Manos aqui Pedi a ela Que ela saiu e pronto Quando eu corri do jeito que ia cá Aí eu morrei O morrei O morrei Vem vencido Nossa senhora apareceu Na divulgação do Marco Heron Aí o morrei E balançou no rancinho E o ala meio arrechado Até pegou o boi Meu Deus Ele sempre pegou o boi Soltou Foi ligeirinho Se três minutos O bulan Entrou só A pressão Eu só durmo de reis Aí os caras vão desafiar eu Já saiu Fernando José Pizarre Fernando Ele correu muito Seis minutos Olha Eu desafio No Brasil No Brasil Eu desafio um homem Para ele botar uns irmãos nas costas Para eu sair de segunda dele e ele deixar eu na pele do bui Só se o carro cair com eu Ou se o carro não prestar E quem sabe isso daí é Gil Cachimbeiro que sabe Eu nasci o dedo correndo mais ele E pergunto a ele Você não resolve um boi E o ala responde essa pedra Não E o ala responde o ala Aí disse Não Zé Fernando só corre mais o bom Por que eu sou mais o bom Porque o bom Percura eu Por fazer a segunda dele Eu carrego mais o bom Não Eu paro porque eu me garanto Eu Se eu não me garanto Você não pariu Aí ele bebe cachaça Não sei o que Quando eu bebo Eu pego o boi Eu bebo para os amigos Para vaiar Quando ele passar Eu estou com compromisso de pegar o boi É